O que eu quero esperar é que o número é passado, é? Vai! Fulho pela porta, não lhe tigou! Fete, eu sou o lezão do vento! Pelo tempo, mas eu vou não ter um tempo. Vem, vai, vai! Vem, vem aqui, vai! Vem, vem lá! Estou aqui, vai! Estou alto, hein? Estou alto! Bravo! No! Cazzo, l'avevi fatta giusta! Devi stare più alto! Ce la fai? Vai, vai! Vai, eh! Vai, vai! Vai, vai! Vai, eh! Obrigado.